A Natália foi casada e tinha dois filhos, mas seu gosto peculiar de ficar próximo a jovens e crianças, era maior que ser um pai e marido exemplar. A Natália foi casada e tinha dois filhos, mas sua infância foi marcada pelos problemas de saúde, comida docefaria que atingia seu sistema urinário. E disfunção herente na adolescência, tinha insônia e dificuldades para se alimentar. Aos 23 anos, presenciou um acidente fatal com um jovem que estava uniformizado do movimento pioneiro por um motociclista bêbado. Isso deixou excitado, enquanto o cheiro da gasolina subia e o jovem agonizava até a morte. Anos depois, foi chefe de um clube infantil, realizando experimentos para a arte estranha. Pedia para os jovens irem em determinado local e deixá-los inconscientes fazendo acreditar que seria bom para o seu desenvolvimento. Pedia para o seu corpo, pedia para não comer durante algumas horas, para evitar vômitos. Enquanto estavam desmaiados, despia e os acariciava para suprir seus desejos. Sua primeira vítima foi um jovem de 15 anos, chamado Nikolai Dobrichev. Acabou não retornando do desmaio que aplicava. Desmembrou seu corpo e jogou os restos mortais no rio. Segunda vítima foi Alexander Nesmeyanove, em 1973, também de 15 anos, que desapareceu. Dois anos depois, foi um garoto de 11 anos. Sua mãe informou à polícia que havia um homem que chegou a dizer sobre fazer algumas gravações e que se oferiria a participar. A polícia descartou o ser Anatoli, que tinha ganho prêmios com as filmagens e conhecia ele. Sua farsa foi desmascarada por uma promotora chamada Tamara Langueva, em 1985, quando o jovem chamado Sergei Pavlov se interessou a fazer parte do clube Xerguide e nunca mais retornou. Onde Anatoli dirigia era responsável pelos jovens. Mesmo assim, a promotora não viu nenhuma irregularidade no clube. Porém, todos os desaparecidos tinham passado pelo local e nunca mais vistos. Depois de alguns interrogatórios, os jovens disseram que ele praticava amnésia temporária. Não era uma prática comum para um líder de um clube de escoteiros. Anatoli, ao ser interrogado sobre tal prática, confessou os crimes dos 43 jovens por abuso e sete que ele assassinou, esquartejou e queimou com gasolina. Seus vídeos incluíam os assassinatos das vítimas, onde aparece ele desmembrando os corpos com serrote e queimando os pés delas. Foram encontrados pertences, uniformes e sapatos que foram cerrados nos próprios pés. Foi condenado à morte, em 1986, por abuso, assassinato dos sete jovens e necrofilia. Enquanto estava preso, aguardando seu fim, ajudou a polícia nas investigações de Andrei Chikatilo, que matou 53 pessoas entre crianças e mulheres. Foi executado em 1989, momentos antes da condenação de Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo.